O senhor mencionou que era o senhor Roberto Seff Que cuidava dos recursos do senhor José Janene Sim senhor O que me relatou o senhor José Janene É que quem cuidava do caixa Do caixa 2 do senhor José Janene Era o senhor Roberto Seff O senhor sabe esclarecer a relação do senhor Roberto Seff Com o senhor Paulo Costa? O que eu sei Remota época da CSA O senhor José Janene Tinha um contato com o senhor Paulo Roberto Que havia sido indicado pelo PP Para ocupar a função de diretor da Petrobras Eu não sei exatamente em qual área E creio que Havendo esta relação Próxima do Alberto Com o senhor José Janene Deve ocorrer daí Esse conhecimento entre eles O senhor Roberto Seff Tinha um escritório separado Na São Gabriel E lá permaneceu até 2013 A partir de 2013 Quando ele foi para dentro do escritório da GFD Que era um andar inteiro Ele ficava no fundo do escritório E lá sim A gente sabia que ocorria movimentação de recursos financeiros Chegavam pessoas com dinheiro E saiam pessoas com dinheiro Mas raramente a gente via Porque como estava no fundo E tinha uma entrada independente É que a sua testemunha de defesa Que foi chamada aqui A senhora lá Meire Posa Falava que esse dinheiro Era entregue para agentes públicos Que era um Eu acho que a expressão Um banco Um banco de dinheiro ruim É Lavagem de dinheiro Existia Vários Deputados No escritório do Alberto É Eu sei que a gente não vai entrar De foro aqui Mas existia Inicialmente a gente chegou a ver Essas pessoas lá A partir de 2013 Já não víamos mais E aí o que eu via Cheguei a presenciar algumas vezes Já em 2013 Tinha tido desentendimento com o Alberto em 2012 E já estava Tentando arrumar uma maneira De fazer a minha saída da empresa Um helicóptero Que foi Que há inclusive Foi adquirido Mas não estava formalmente Em nome da GFD Mas há um comprovante de recebimento Se não me engano Até que o senhor assinou Sim Esse realmente Foi adquirido Como que foi esse? O que me foi passado É que esse aparelho Esse helicóptero Era de propriedade Do deputado Luiz Argolo E que seria A pedido dele Transferido Para a GFD Para que pudesse Permanecer em uso dele lá Já que A ex-proprietária Do imóvel Do aparelho Havia pedido A transferência Do nome dela Uma empresa de Servimédia Alguma coisa do gênero Está voltando um pouco Ali a Essa empresa CSA Ela O senhor Alberto Cef Tinha alguma participação Nela? Não Excelência Essa empresa Eu advogava Para um senhor Chamado Claudio Mente Na área Trabalhista E cívico Ele me chamou Final de 2005 Aproximadamente Me apresentou Um sócio dele Que era o Rubens Andrade Filho Esse senhor Nos conheceram Então os dois Me contrataram Para ser advogado Da CSA Como o senhor Claudio Preferia não aparecer No contrato social Então ele me pediu Que entrasse Com 10% Da empresa Em meu nome E 90% Em nome Do senhor Rubens Então foi feito Assim o contrato social E por que ele não podia aparecer Ou não queria aparecer No contrato social? A princípio ele disse Que tinha tido um problema Com uma outra empresa Também chamada CSA Onde ele e o Rubens Eram sócios Que chamava CSA Securitizadora E eles estavam tendo Estavam sendo Um processo investigativo Na CVM E essa empresa Ficava onde? A CSA? A CSA No Itaim Bibi Ficava na Pedrosa Alvarenga 1221 Quinto andar também Mas o O senhor José Janeiro Ele não frequentava ali? Sim Inicialmente não Inicialmente os três sócios Eram o senhor Rubens Andrade O Claudio Mente Tinha um outro senhor Chamado Antônio Teixeira Bahia Que era um amigo deles Também de negócio Um sócio informal também E lá permaneceu Por acho que um ano Mais ou menos Foi feita uma operação financeira A proposta da CSA Era uma estruturadora financeira Pegar empresas que tem recebíveis Para estruturar financeiramente Descontar esse recebível Para poder viabilizar algum negócio Foi feita a primeira operação Que já foi objeto de um depoimento meu Na Polícia Federal Onde foi feita uma captação de recursos Por uma empresa chamada Indústrias Metais do Vale Certo Em torno de 13 milhões de reais E foi captado esse recurso Junto a Petros Que é o fundo de pensão da Petrobras Certo E já O senhor mencionou no seu depoimento Que o senhor teria visto alguma coisa errada Sim Foi Deixei bastante claro Que essa operação Foi a primeira operação que foi feita Isso foi feito Emitido uma nota Através de uma terceira empresa Uma ou várias Duas ou três Não me recordo exatamente E esse recurso foi desviado Para o pagamento de propina Para funcionários da Petros O senhor estava falando do José Janene Como que ele ingressou Depois dessa operação Passado aproximadamente um ano O proprietário dessa empresa IMV Precisou de mais recursos Então o senhor Claudio Mendes Que conhecia o senhor José Janene Pediu então Apresentou o projeto Uma oportunidade de negócio O senhor José Janene Aportou 500 mil reais Aproximadamente nessa empresa Na CSA Não Na IMV Ah na IMV Na IMV E aí a IMV Novamente não deu certo Quer dizer Era um projeto inovador Mas que efetivamente Não se desenvolveu E precisou de mais recursos Nesse ínterim O senhor Antônio Bahia Havia saído Da CSA O senhor Claudio Mendes Ofereceu uma sala Para que o senhor José Janene Ocupasse Sim Objetivando também O conhecimento Do senhor José Janene Para trazer negócios Para a CSA E fora Esses 500 mil Foram também O senhor José Janene Investiu mais 3 milhões e meio 4 milhões de reais Nesta empresa IMV Sim Por isso então foi feito O pedido até Do senhor José Janene Do Claudio Mendes Para que Como uma forma de garantia Fosse feita a transferência De 30% Da empresa Inicialmente seria Para a CSA O Rubens O senhor José Andrade Andrade não concordou E aí o senhor Claudio E o senhor Janene Pediram que fosse posto Em meu nome Que de fato foi feito Então foi feito Esse investimento E depois a empresa Definitivamente Não deu certo E quebrou Então existe um processo De falência Então lá em Barra Mansa Isso Mas o senhor Alberto O senhor Alberto Youssef Cuidava do caixa dele Do caixa do José Janene Então Eventualmente Quando ele precisava O senhor José Janene De recursos Disponíveis em dinheiro Ele solicitava Para o Alberto Que mandava alguém Entregar lá na CSA